O Ministério da Saúde estuda rebaixar a pandemia de covid-19 para endemia. Especialistas alegam que esse ainda não é o momento. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estuda a possibilidade de rebaixar o status da covid-19 no Brasil de pandemia para endemia. Se o rebaixamento de fato acontecer, a doença provocada pelo coronavírus deixará de ser vista como emergência de saúde e muitas das restrições, como a proibição de aglomerações e a exigência do passaporte vacinal, deixarão de ser aplicadas. Endemia é o status de doenças recorrentes, típicas, que se manifestam com frequência em uma determinada região, mas para a qual a população e os serviços de saúde já estão preparados. De acordo com o médico infectologista Luiz Henrique, esse não é o momento ideal para fazer essa mudança. Para essa atitude ser tomada, tem que ser feito vários estudos em relação à cobertura vacinal, a índice de transmissibilidade da doença, a número de casos novos, o número de óbvios. Uma vez que você faz esse estudo e você tem a possibilidade de classificar agora como endemia, você acaba diminuindo as medidas de restrições, como o uso de máscaras em locais abertos, em alguns locais fechados também, você vai permitir maiores aglomerações. Isso tudo vai beneficiar, logicamente, o comércio, mas você tem que ter muito cuidado em relação a isso para que isso seja feito na hora correta, na hora certa de você fazer isso. Além desses fatores citados pelo médico, também tem a questão dos recursos financeiros destinados aos estados. Se o status da Covid-19 for rebaixado, os repasses emergenciais acabariam, o que poderia trazer um impacto negativo à saúde dos brasileiros. Cada vez que você muda essa classificação, você tem uma mudança também de liberação de recursos para os estados. Então, vamos supor que você acaba fazendo isso para o país todo. Então, o país todo vai deixar de receber aquele recurso da pandemia. Será que o estado de Rondônia está precisando tanto de recursos igual o estado de São Paulo precisa, igual o estado do Rio Grande do Sul precisa? Então, a partir do momento que você tira o recurso de um, vai se retirar o recurso de todos os estados. Então, é muito preocupante isso. Por isso, eu defendo que isso seja regionalizado para cada região tomar sua decisão. Apesar de esperar por dias melhores e sem Covid-19, as pessoas acreditam que não é o momento de relaxar dessa forma. Não, eu não concordo que as pessoas andem por aí sem máscara, porque ainda tem muita gente morrendo, hospital lotado. Não, não concordo, porque está tendo muita gente infectada ainda, né? E mesmo com essa restrição, o pessoal já não obedece as regras. Imagina tirando, né? Fica mais complicado. Não, não concordo, porque tem muita gente morrendo ainda nessa pandemia e o vírus continua circulando. Eu sou contra tirar a máscara ainda. É, é hora de prudência, sim, eu também acho. Eu falei ontem que eu não sou especialista para chegar aqui e dar uma opinião definitiva. Acho que eu até pedi aí o resultado do meu pedido, que se eu visse especialista e acabaram ouvindo a população também. Mas é preciso muita prudência. Nós temos gente morrendo todos os dias ainda, no Brasil inteiro e aqui em Rondônia, da mesma forma. Então, é preciso que a gente tenha muita cautela no sentido de se flexibilizar. Porque em se flexibilizando, se corre o risco de amanhã tem que voltar atrás e aí é mais um desgaste para o governo.